Antes de começar a lista, lembro a todos que esses foram possivelmente os melhores anos da década de 90. Você duvida? Que tal Elton John em primeiro em 1992 e Wilton Huston em 93? A lista ainda possui B. Dias, John Secada, Luis Miguel e muito mais. E aí, você se lembra o nome dessas músicas? E aí, você se lembra o nome dessas músicas? E aí, você se lembra o nome dessas músicas? Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Hoje, minha planha se viste de amargura I'm the one who wants to be with you Finally, it's happened to me Right in front of my face Who's gonna fight for innocence When we're always denied Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Sometimes I feel like My only friend is the city Rio 40 Rio 40 We will go our way Together We will lead When a man loves a woman My eyes can't just see the open line But I lied to you, baby Pode até duvidar Acho que isso não é amor You left me cry Stay with me You can tell the world You never was my girl You can burn my clothes When I'm You would never ask me why My heart is spending my time I love you so I want you Outra vez você se vai Me deixando parar Not enough time For all that I want For you Not enough time Miss a lover man Jabba Miss a lover man Jabba I don't care if Monday's blue Tuesday's grey Don't talk, just kiss We're beyond world's ends I hate the rain and sunny weather All that she wants Is another baby She's gone tomorrow Boy, oh Só no man e se faz Se eu me More and more and more I don't know where we're going to Nada ficou no lugar Eu quero quebrar I said hey What's going I'm easy I'm easy There's a dancer It's a source companion People feel it everywhere Animal Arisco Domesticado But I won't cry for yesterday There's an ordinary Don't turn around Cause you're gonna see my heart break Don't turn around All I ever needed Was the one If I saw you in heaven I, I, I don't want to say Remember boy that your four fathers died Lost the millions for a night Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Have you been a sai? I'm a baby It don't matter if you're black or white Transcrição e Legendas Pedro Negri